Foda-se, eu peguei dois já! Vagabundo fica puto vendo o nó no topo Ela me fala que eu faço melhor que os outros No tempo que tu nem ia ver Hoje vem na DM só pra babar meu ouro Isso sempre tô fazendo acontecer Quero mostrar pro Simão que eu vou chegar no topo Elegante usando Cartier Que desde pequena minha mãe me ensinou ser estiloso Por isso eu vi desde o início Posso falar que eu fiz a previsão Que desde o dia que eu pisei na terra Minha mãe me falou que nós dá em vão Hoje eu cresci, eu fiz isso aqui Diamante esculpido e dou pros meus irmãos E se nós tava duro há um tempo atrás Eu prometo botar bala aqui na moção É ela que joga pro papi Eu já vi Que isso aqui não vai dar bom Não é assim Manda o beat Só pra nós fazer o som Eu sei brincar com a vibe Eu tô surfando nessa vibe Ela querendo tomar mais E o beat é só jogar pro pai Eu sei jogar Bola esse beck Passa pra cá Eu tô vendo tudo, tudo flutuado Gostou do fingente e já quer gastar Tu pode tentar mas tu não vai me parar Essa minha vibe nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo pode olhar Eu tô na multidão tu não vai me achar Vagabundo fica puto eu só faço de novo Ela aperta esse beck sentando gostoso Isso pode me assassinar Essa bunda grande que dá pra morar Eu nunca deixo a cabeça vai Tô com cinco mina no barco de trás Eu pago essa vista sem me preocupar Eu compro uma ilha pra morar no mar Eu tô mais sem criticar meu bolso engorda Isso não me fere Mano só transfere Hoje eu porto em pé Todas elas querem Brilhando igual neve Você é muito nerd Ela me cresce Mas não me interfere Mano aqui não passa nada Só tem pitbull de raça Se ela joga na minha cara Tanto faz porque Hoje ela tá com papi e um mami Isso aqui não vai dar bom Baby vem pra mim Tu sabe que eu tenho dó Tô de fuga num carrão Meus irmão na mansão Tu tapa nesse bundão Baby senta aqui que vai no chão É sem jogar Fala esse beck Passa pra cá Eu tô vendo tudo Tudo flutuado Gostou do fingente Já quer gastar Tu pode tentar Mas tu não vai me parar Essa minha vibe Nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo Pode olhar Eu tô na multidão Tu não vai me achar É sem jogar Fala esse beck Passa pra cá Eu tô vendo tudo Tudo flutuado Gostou do fingente Não vai me parar Essa minha vibe Não vai me parar Essa minha vibe Vitória do fingente Você nunca será Você nunca será Eu sei jogar Olha esse beck Passa pra cá Eu tô vendo tudo Tudo flutuado Gostou do fingente E já quer gastar Tu pode tentar Mas tu não vai me parar Essa minha vibe Nunca vai acabar Se tu gostou do meu estilo Pode olhar Eu tô na multidão Tu não vai me achar Pagamu Eu tô na multidão Pronto Eu tô na multidão Ai eu não sei Quem acha da mãe Obrigado.